A Graça e a Paz, meus amados irmãos, estamos começando mais uma semana, uma semana aqui, segunda-feira, mensagem diária, eu considero um privilégio estar aqui falando com vocês, meditando da Palavra do Senhor, realmente é uma bênção. Hoje, como está na descrição, nós vamos compartilhar do texto de Mateus capítulo 12, Mateus 12, vamos ler os versículos iniciais, a gente não vai ler todos os versículos desse capítulo, Mateus 12, a partir do versículo 1, até, deixa eu ver aqui, hoje a gente vai do 1 ao 4 e amanhã a gente vai do 5 ao 8, ok? São versículos aí bastante importantes e muito polêmico em alguns aspectos, nós vamos ver porquê, amém? Mateus 12, a partir do versículo 1, Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe, eis, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse, não leixes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que eles estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Essa é a indagação que Jesus faz aos fariseus aqui em Mateus 12. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente pela leitura da tua palavra. Ser conosco na meditação agora, mais uma vez, nos abre os olhos, através da iluminação do Espírito Santo. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Jesus estava aqui, aparentemente, com os seus discípulos, permitindo os seus seguidores descumprir uma lei, a lei que era aqui, a lei de guardar o sábado. Porque aqui o contexto era cerimonial, porque guardar o sábado no contexto de não comer nada, não colher, e aqui os discípulos estavam colhendo espigas. E aí os fariseus, quando viram os discípulos seguidores de Jesus colhendo espigas, disseram, olha, não pode descumprir essa lei aqui, não pode colher espigas, não pode trabalhar, isso era o sentido de trabalhar no sábado. E aí Jesus vai citar aqui três passagens, nós vamos ver uma delas hoje, amanhã nós vamos ver as outras duas. Ele cita 1 Samuel 21, ele cita Números 28 e ele cita Oseias 6, para explicar por que os discípulos não estavam pecando. E a gente vai na primeira passagem aqui que Jesus vai citar. É interessante como Jesus humilha a forma dos discípulos tentarem pegar Jesus com a boca na botija, digamos assim, ele humilha os fariseus, ele humilha os fariseus no sentido de que ele usa o Antigo Testamento, a Bíblia dos fariseus, contra eles. Ele está dizendo assim, olha, quem sabe interpretar aqui, na verdade, sou eu e não vocês, porque vocês leem e sabem tantas coisas decoradas, mas não tem a iluminação para entender. E ele vai dizer, olha, uma passagem tão conhecida por eles, porque como eles admiravam Davi, o rei Davi, mas aqui ele pega, Jesus pega um contexto em que Davi está fugindo de Saúl, lá em 1 Samuel 21, Davi ainda não é rei, ele está fugindo de Saúl, Saúl quer matá-lo, e ele, e acontece aqui uma coisa atípica, ele vai dizer no versículo 3, mas Jesus lhe disse, lhes disse, Mateus 12, 3, não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era listo comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Então veja, duas citações aqui são a defesa de Jesus, eu preparei um mini esboço aqui, porque essa parte não é fácil, não dá para falar assim espontaneamente, pelo menos para mim ainda não, certo? Então ele vai fundamentar o Antigo Testamento, nesse ato dos discípulos, ele vai mostrar aqui essas citações. Então, 1 Samuel 21, desde o capítulo 18, e no 21 ele continua, ele está fugindo de Saúl, e existe uma regra geral, qual é a regra? Não podia colher alimento no sábado, não podia. E olha, Davi vai pegar os pães da propiciação, e vai comer ele e os seus homens que estavam fugindo de Saúl. Se não podia colher, imagina comer os pães da propiciação, isso não podia comer. Mas existia um preceito específico. Qual era o preceito específico? Se ele não comesse, ele morria. Ele estava fugindo, ele não tinha o que comer, e só tinha os pães da propiciação. Ele certamente vai pegar, com o consentimento lá dos sacerdotes, e ele vai comer. E por que esse é o mesmo contexto dos discípulos? Por quê? Porque o que estava acontecendo com os discípulos também era um preceito específico, a gente fala assim, por causa da dedicação completa daqueles discípulos ao ministério. Ou seja, eles tinham necessidade de colher e comer. De colher as espigas e comer. Ou seja, existe uma regra geral. Não pode fazer nada no sábado. Existe um preceito específico. Em caso de necessidade, como a fome de Davi, por isso que Jesus cita 1 Samuel 21, aqui, sendo comparada a fome dos discípulos, não se pode desprezar o dia do Senhor por qualquer motivo. Mas não se pode condenar quem não guarda o dia do Senhor pela necessidade. Irmãos, a regra geral é que a gente guarde o dia do Senhor. Mas se isso custe a sua vida, pode acontecer o caso de você negligenciar aquilo ali. Isso vai ser pecado? Vai. No nosso caso, vai. No caso dos discípulos, não foi. Não foi justamente pela segunda citação que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer números 28. Por quê? Porque ele vai falar dos sacerdotes que trabalhavam para o templo e ele vai dizer, ó, eis aqui quem é maior que o templo. Então, os discípulos não estão colhendo simplesmente pela necessidade, mas porque eles estão trabalhando para o templo. E trabalhar no dia do Senhor para o templo não é pecado. Ok? Mas só pegando esse versículo aqui de 1 Samuel, certo? O 21, pela necessidade. Pela necessidade, por exemplo, muitos não estão frequentando o culto. Nós perdemos com isso? Claro que sim, a gente sabe disso. Mas, é uma questão de sobrevivência, muitos não podem ir. Ok? Então, quando a gente fala nessa linha tênue aqui, de, olha, eu não estou honrando o dia do Senhor para não matar, digamos assim. Se, por exemplo, eu estou com Covid e eu não vou para o domingo, eu vou me prejudicar espiritualmente falando, claro, porque eu não estou na comunhão dos santos, mas, em compensação, eu não vou matar porque eu não vou ter, não vai existir a possibilidade de eu passar essa doença para alguém. Certo? Veja, eu perco, mas por uma questão de mal menor, eu não honro o dia do Senhor como ele tem que ser honrado. É uma situação difícil, por isso que é um assunto polêmico. Muitos concordam e muitos discordam, mas veja só, Raab, ela mentiu lá para esconder os espias e ela é honrada lá em Hebreus. Ela é exaltada à sua fé. Então, assim, é uma questão de mal menor. Uma pessoa quer matar a minha esposa e ela se esconde debaixo da cama. Ele pergunta onde está a minha esposa. Eu vou mentir ou eu vou salvar a minha esposa? Eu vou mentir. Eu vou escolher o pecado que vai danificar menos a vida, que é mentir nesse contexto. Eu menti para não matar, porque se eu falasse a verdade, eu ia contribuir, ser um cúmplice para a morte. É uma situação difícil, é uma situação polêmica, mas Jesus está dizendo aqui, pela necessidade, aqui é uma questão de necessidade, eles precisam colher aqui as espigas. Mas, quando nós não frequentamos o culto, nós, mesmo pela necessidade, nós perdemos, nós pecamos, mas é o mal menor. Vamos ver por que os discípulos nem pecaram. Os discípulos nem pecaram por causa de números 28 e oséia 6 que Jesus vai citar aqui, posteriormente, dos 5 ao 8, que nós vamos ver amanhã. Tá bom? Então amanhã a gente continua esse polêmico texto. Certo? Mas é uma coisa para a gente meditar. E todas as idades aqui são capazes de entender e a gente cada vez mais crescer na Palavra de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ricamente por essa meditação. Esteja conosco, nos abençoe, tem misericórdia de nós, nos dá uma boa semana na Tua Graça e na Tua Paz. É isso que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho Amado, Jesus. Amém. Amém.